Tá gravando isso, homo? Posso estar? Posso não estar? Oh, fuck Se o Roma estiver gravando, eu não tô nem aí Eu falo suas merda em qualquer lugar Boa noite, posso comer o cu de quem tá vendo? Não, só de quem tá ouvindo Ah é, o David Bowie, quase que ele morre aos 27 Porque ele ficou vivendo da base de cocaína, leite e pimentão Por um tempão Pimentão Leite, cocaína e pimentão A parte é de pimentão, é o que me deixa curioso Que intrigado Mano, quando alguém pergunta assim, como é que eu emagreço? Você vira e vai ver, você fala Leite, cocaína e pimentão Meu primo fez isso e morreu aos 27 Com 50 quilinhos 50 quilinhos Pimentão 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 Monster Energy Rest in Peace Flavor Dessa vez não consegui te suprir com cafeína e taurina Sabor Rest in Peace Ele vai sipar no céu Caramba Você vai, vai sipar com tudo Vai com tudo Vai com tudo É isso que eu pensei É isso que eu pensei Sip 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 Eu comprei hoje em R$7 Eu não sei Ô Cris Vai tomar no seu cu Mas eu vou dar uma parede Isso é mais feio que encoxar a bola no canto Nooooooooooooooo Como é que é? Isso é mais feio, mano Isso é mais feio que encoxar a bola no canto Não mano, eu lembro do meu gol Não dá uma só do meu gol Mas é feio, isso é mais feio que fiquem baldo do pavó É, isso é mais feio Eu também estou Todos nós estamos É o homo É o homo pra caralho, velho O homo é bonito O homo é bonito pra caralho, mano O homo é bonito pra caralho, mano Obrigado O homo é homo O homo é o homo O time é bonitão, cara O time é bonitão Eu vi isso, cara É a minha época que eu trabalhava mais com pornô Na época que eu ainda tinha vontade de viver Exatamente essa época Tava falando aqui que eu e tu somos os únicos gordos autorizados dessa cabana Ah, tá certo Acabando a outra vez de gordofóbica Eu ouvi o perfeito falar Você não é gordo, cara Eu sou gordo Você é fofinho E aí, gay E aí, gay Deaths 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 To sito Deaths to sito time Deaths to sito time Oito, você não tem vergonha nessa cara, não? Então, na minha cara não Na minha consciência também não Isso Isso